Vamos bater um papo hoje com a Karina Testa, ela é advogada e o assunto é a conversão de multas ambientais e como fazer essa conversão. Eu vou converter isso em que? Karina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho então sobre essa conversão. Primeiro vamos lá falar assim, para eu converter, eu tenho que ter sido multada já. Exatamente, então quando a gente fala em multa ambiental, o que a gente precisa entender? Em que ocasião que ocorre uma multa ambiental? Então vamos trazer para a nossa realidade, a realidade do produtor rural. Eu tenho a propriedade rural, eu cometi uma infração ambiental, às vezes eu desmatei uma área que eu não podia, às vezes eu desmatei a área sem a licença do órgão ambiental, às vezes eu fiz uma pesca irregular e aí vem o órgão fiscalizador, verifica essa infração e vai lá e lavra o alto de infração. Nesse alto de infração, além daquelas informações básicas contando o que aconteceu, qual infração foi cometida, o agente fiscalizador vai aplicar uma sanção ao produtor rural, proprietário rural, enfim, a quem praticou aquela infração. E aí essas sanções podem ser uma advertência, uma multa simples, uma multa diária, enfim, vai depender de qual tipo de infração que foi cometida e também qual dano que ocasionou ao meio ambiente, qual a intensidade daquele dano, quais são as condições financeiras daquele autuado. Então tudo isso vai influenciar na determinação dessa sanção. E uma dessas sanções é a multa, a multa simples, que é aquela que ele determina o pagamento de uma multa em razão da infração ambiental. Essa multa simples, ela é possível de ser convertida. Mas convertida em que? Em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Então, a partir da aplicação de uma multa simples, o autuado pode fazer o requerimento de conversão dessa multa. Você está falando de multa simples. O que é uma situação que não se trata de uma multa simples? Só assim, para a gente deixar mais claro um pouquinho. Por exemplo, o proprietário rural, ele comete uma infração e é aplicada uma multa diária, que enquanto ele não resolver aquela situação, ele vai ter que pagar uma multa por dia. Por exemplo, ele está armazenando irregularmente uma madeira que não tem documentação. Então, enquanto ele não demonstrar aquela regularização, vai permanecer uma multa diária. Então, ela não é uma multa simples, ela é uma multa diária. A multa simples é aquela que aplicou. Que ela é uma gradativa, ela vai aumentando. Exatamente. Aí pode determinar até quanto que ela pode aumentar, mas ela é aplicada por dia. Ou então, um embargo de uma área. Às vezes, foi cometida uma infração que, em decorrência do dano que ocasionou lá, o agente fiscalizador vai e embarga a área, suspende a atividade que está lá. Então, é outro tipo de sanção que é aplicada, diferente da multa simples, que é aquela que, simplesmente, ele fala, você vai ter que pagar tanto em razão dessa infração tal, tal e tal. Essa é a multa simples. Então, é aquela, vamos dizer assim, a multa que já está fixada, que já está determinada. Exatamente. Aí, imagine, então, que eu quero buscar essa opção. Eu posso fazer essas melhorias dentro da minha propriedade? Então, esse benefício que o proprietário, produtor rural ou qualquer outro tipo de autuado que sofreu auto de infração, que ele busca através dessa conversão, ele não pode se valer desse benefício para ele melhorar, preservar, recuperar o dano que ele cometeu dentro da própria propriedade dele. Tipo assim, aquele dano já é obrigação dele. Exatamente. Quando você comete uma infração, você pode ser penalizado nas três esferas, na cível, administrativa e penal. Essa da multa ambiental que a gente está se referindo aqui é da sanção administrativa. A reparação do dano, de toda forma, ela vai precisar ocorrer através da esfera cível. Então, ele é obrigado a reparar o dano que ele cometeu. Mas essa multa que vai ser convertida, ela é dentro da esfera administrativa. Então, ela não pode se valer para ele reparar o próprio dano que ele cometeu e que gerou essa infração. Então, a gente fazer aqui uma brincadeirinha, era como pegar o ladrão com o carro e ele, tá bom, tá bom, eu devolvo, tá bom, ele pode devolver, mas ele vai ser punido por isso. Exatamente. Não pode se valer. Exatamente. Só a devolução não basta. Não basta. Então, assim, recuperar ali a área, enfim, fazer o que tinha que fazer, ele vai ter que fazer. Sim, e aí essa conversão, exatamente, é uma medida que é imposta administrativamente que ele vai ter um benefício caso ele ou ele requeira essa conversão e ela seja aceita pelo órgão ambiental ou quando o próprio órgão ambiental propor essa conversão e o autuado aceitar. São benefícios que podem ajudar o autuado e o próprio órgão ambiental em relação a esses processos administrativos. Karina, quando a gente fala ali das multas ambientais para a propriedade rural, tem coisa demais. Aí tem o posto de combustível, tem o espaço ali, o lava-jato das máquinas, porque tem tanta exigência para aquele escoamento, para a filtragem da água, uma lagoa de decantação de dejetos, tudo isso aí pode entrar nessa autuação? Sim, tudo isso. Tudo que depender de algum tipo de licenciamento e que a propriedade não tenha aquele licenciamento, uma outorga d'água, uma questão que relativa à área de preservação permanente, relativa à área de reserva legal que não esteja dentro dos padrões exigidos em lei. Tudo isso que precisa estar regular na propriedade rural e não estiver é passível de fiscalização e de aplicação de um alto de infração e, consequentemente, uma multa ou então algo até pior, como a suspensão da atividade, que pode ser bastante prejudicial para o produtor rural. E aí estamos ali dentro desse processo de... Apuração do alto de infração. Imagina que agora já está feito o alto de infração, agora eu quero fazer esse processo de conversão. Só eu combino, eu preciso procurar uma consultoria especializada, como que é? Primeira coisa, quando o autuado recebe um alto de infração, o indicado é que ele procure sim um profissional que entenda da área, que seja especialista em direito ambiental, para ele verificar se aquele alto de infração foi lavrado corretamente e se a multa que foi aplicada lá, ela é coerente, se ela é correta, se a infração que foi apontada realmente é a infração que foi cometida na propriedade. Pode ter falhas nisso? Pode, pode. Existem muitas situações que, às vezes, é aplicada uma multa desproporcional em relação ao que foi ocorrido na área. Às vezes, há um enquadramento incorreto da multa ambiental no alto de infração. Às vezes, existem requisitos do alto de infração que não estão preenchidos corretamente e que são passíveis de anulação desse alto de infração no momento da defesa dele. Então, o indicado é que no recebimento desse alto de infração, após a laboratura dele, o autuado receba ele e procure o profissional para fazer essa primeira análise em relação a todas as situações que estão dentro desse alto de infração. É importante também que essa procura seja rápida, né? Porque ele pode, esse prazo de, pode prescrever. O que que acontece? Ele tem um, quando ele recebe o alto de infração, ele tem um prazo para apresentar a defesa dele. Ele, essa garantia é dada a ele, dele fazer essa defesa, se defender do alto de infração e fazer essas alegações em relação ao que estiver incorreto. Então, ele recebeu o alto de infração, geralmente, é estabelecido a nível federal, a lei federal estabelece um prazo de 20 dias para apresentar a defesa. Às vezes tem a legislação estadual ou municipal que pode prever um prazo menor, então tem que ficar atento a isso. E aí você vai poder alegar essas situações dentro desse prazo. Então, quanto antes você procurar um profissional para te auxiliar em relação a essas questões do alto de infração, melhor vai ser para você estar dentro do prazo e apresentar essa defesa e até mesmo requerer essa conversão da multa ambiental. Nós estamos falando de conversão de multas ambientais e tem o Sebastião Gomes Neto, ele destaca aqui que muito bem lembrado que tem as esferas administrativa, cível e criminal, porque o produtor não pode esquecer. Às vezes ele cuida só de uma pela falta daquele suporte e acaba que outra fica descuidada. E aí ele pergunta se é sempre bom já ter essa assessoria jurídica antes na defesa, para a defesa, na seara administrativa, dentro do processo administrativo. Fica suspenso a multa? Como é que funciona? Primeiro, é interessante sim ter essa assessoria no processo administrativo, principalmente quando se trata de uma grande propriedade rural, que a gente sabe que o produtor tem condições de ter uma gestão ambiental de forma mais específica, de ter profissionais acompanhando aquilo tudo. Então, com essa gestão ambiental, provavelmente ia evitar a aplicação dessa multa, mas não tendo essa gestão ambiental que possibilitaria evitar essa multa, ele conta com esse profissional para fazer o serviço de forma mais ágil possível e apresentar esse pedido de conversão o mais breve possível. Quando se faz esse pedido de conversão e ele é aceito pela autoridade julgadora, pelo órgão ambiental, sim, o processo administrativo, ele fica suspenso. Então, a exigência do pagamento da multa fica suspenso em razão da conversão, até que se proceda o que for necessário, o que for combinado no termo de compromisso ambiental, que é o documento que o autuado vai firmar com o órgão ambiental quando ele fizer essa conversão da multa ambiental. Então, ali, a partir do momento que eu dei entrada nesse processo, que, vamos até colocar assim, que eu manifestei a minha boa fé em resolver, eu não estou, vamos colocar assim, em débito com a justiça ambiental, porque nós estamos resolvendo. Exatamente. Nessa esfera administrativa, em que é apurado o auto de infração, você fazendo esse pedido de conversão da multa, ele é analisado e o seu processo fica suspenso. Só que aí vai depender também de quem foi o órgão ambiental que aplicou a sua infração para verificar qual legislação que vai ser aplicada. Por exemplo, se for o IBAMA e o ICMBio, que são órgãos ambientais federais, existe o Decreto Federal 6.514, que vai estabelecer o procedimento de pedido dessa conversão de multa. Ela vai poder ser feita ou na audiência de conciliação, ou até o julgamento da primeira instância, ou até o julgamento da segunda instância. Se a gente trazer isso aqui para o órgão estadual, uma secretaria estadual do meio ambiente, que aí segue a legislação aqui do Estado de Goiás, esse pedido deve ser feito no momento que você for apresentar a sua defesa do auto de infração. Então, tem essa variação. Mas aqui no Estado de Goiás já tem um projeto de lei prevendo a criação de núcleos de conciliação ambiental também para o Estado de Goiás, o que vai trazer essas mudançazinhas e vai ser possível, então, fazer esse requerimento na audiência de conciliação ambiental. Mas, por enquanto, esse pedido aqui no Estado de Goiás é no momento que você apresenta a defesa do auto de infração. Bom, agora vem o dia 28, nosso tempo está esgotado. Então, Karina, eu quero te agradecer mais uma vez, estar aqui com a gente e, em outros momentos, vamos falar mais. Com certeza, eu que agradeço, Fabélia. E lembrando que a principal vantagem dessa conversão é que o autoado vai sofrer um desconto no valor dessa multa ambiental. E esse desconto vai variar de acordo com o momento em que ele pedir essa conversão. Então, é muito importante ficar atento a isso. Obrigado. 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 Obrigado.